Olá pessoal, queria que vocês me dessem uma força aí, o xbox não tá mais, eu aperto para iniciar, ver a fonte, aí ele fica só nessa tela aqui, até aqui ele não sai, fica aqui direto, já esperei já até meia hora e ele não sai daqui, fica só assim, direto, já liguei, já desliguei, já desliguei os cabos, já liguei de novo, e não aconteceu nada, do mesmo jeito, se alguém puder me dar uma força aí, dizer como resolver aí, se tiver jeito, se alguém puder estar me ajudando aí, vou agradecer muito, valeu.